Olá, eu sou Ernesto Bergkorn e serei seu professor no curso Gestão Empresarial com ERP. O produto, ele é tratado pelo ERP no sentido de ajudar a sua gestão, seja na questão de preços, na questão de localização, em qual estoque ele está, na questão de estatísticas e vamos falar um pouquinho de novo das dimensões, porque todas as estatísticas são baseadas em dimensões. Então, as estatísticas, elas se baseiam nas seguintes dimensões. Primeiramente, você pode pedir qualquer estatística em cima do mês, de um período qualquer. Depois, nós temos a natureza, que também é um elemento importante, porque um produto pode ser vendido em várias naturezas. E, embaixo da natureza, nós temos a categoria e a subcategoria, que são totalmente amarradas ao produto. Ou seja, se você mexer na categoria e subcategoria, afeta também todas as estatísticas do passado, porque está totalmente amarrado. Dentro do produto, você tem a opção das variantes, em que você pode definir a cor, o tamanho, o modelo, a voltagem de um determinado produto ou de um determinado serviço, também pode ter as variantes. O armazém, em que ele se localiza e o lote. Então, nessa parte também é interessante o controle da situação do produto. Além da ordem de serviço em que ele foi usado. Um outro ponto importante na gestão do produto é a sua estrutura. Pessoas falam em lista de materiais, biofimateria, ou mais popularmente, a receita do bolo. Então, a estrutura do produto, ela permite que eu tenha exatamente a sua composição. E isso é muito usado na abertura de uma ordem de produção, na abertura de uma ordem de serviço. Automaticamente, eu consigo ter todos os seus componentes. E os componentes dos componentes. Eu posso ter tantos níveis quanto forem necessários. Vamos dar uma olhadinha numa tela de estrutura de produtos. Entra-se, então, no menu produtos e serviços, na opção estrutura. Então, nessa tela tem-se cada produto final amarrado à sua estrutura. Então, quando se abre a estrutura, são apresentados os seus componentes. E dentro de cada componente é apresentada a sua quantidade. Inclusive, dizendo se ela é fixa ou variável. O custo desse componente, a ordem de apresentação ou de uso desse componente. Enfim, todas as informações. E o sistema calcula automaticamente o preço, o custo, dessa estrutura de produtos. E, uma vez definido o custo total, a partir da soma de todos os componentes, pode-se gravar, com uma margem definida de lucro, o novo preço do produto. Então, essa opção é muito interessante. Quando se altera um produto, colocando-se um outro componente. Vai-se na estrutura, altera essa estrutura e se tem um novo custo e, consequentemente, um novo preço. E toda essa estrutura pode ser calculada pelo seu custo estándar. O que permite um controle bem interessante das variações. O sistema de custo estándar, muito usado nos Estados Unidos, permite que eu controle as variações de perdas, as variações de preço de compra em relação ao estándar e, principalmente, a produtividade de um produto em relação a uma quantidade estándar que é produzida. Além da estrutura, um outro ponto importante que o RP ajuda na gestão do produto é o controle de várias tabelas de preço de venda. Então, pode-se ter, principalmente quando se é um atacadista, para cada representante, uma tabela de preço diferente. Em função, por exemplo, da quantidade comprada ou do volume daquele representante. Então, vamos ver como se informa isso no cadastro de produto e no cadastro de cliente, se vincula aquele cliente a uma determinada tabela. Então, vamos pegar um determinado produto aqui, por exemplo, a caneta. E esses preços, os preços de um determinado produto estão amarrados, na verdade, à variante. Quer dizer, cada variante pode ter um preço diferenciado. E vemos aqui as várias tabelas de preço definidas para uma determinada variante. Essa tabela é depois amarrada, então, a cada um dos clientes, fazendo com que, na emissão da nota fiscal, são apresentados os preços de vendas vinculados àquele cliente. Um outro ponto importante do sistema é com relação ao nível do controle do estoque. Então, além de controlar o estoque por variante, o sistema também controla por armazém. E esses armazéns podem ser internos na empresa ou externos. Por exemplo, se eu mando uma mercadoria para um cliente ou um fornecedor ou uma pessoa que vai fazer um processo de industrialização, cada um desses estabelecimentos terá um código de armazém. E assim eu sei exatamente como está o meu produto espalhado nos vários depósitos. Um outro controle também que é feito é pelo lote. Então, posso ter lotes de produção e lotes de compra que vão definir aquele produto com relação à sua produção. E em função do lote, tem-se também o controle da rastreabilidade. Vamos dar uma olhadinha na tela de onde se informa exatamente o lote e o armazém, que é no cadastro de produto e nas telas de movimentação. Então, aqui nós temos um estoque. Então, por exemplo, entramos em um determinado produto com a sua variante e ao consultar a sua movimentação, ou seja, o seu cardex de um determinado período, pense exatamente em qual armazém está sendo movimentado o produto e o seu lote de fabricação. E aí o sistema vai calcular o custo médio em cima da variante, independente do lote, mas vai-se ter o controle de cada lote quanto ainda temos no estoque, permitindo assim que se venda no despacho sempre o lote mais antigo. Isso tudo permite a rastreabilidade do produto. Então, assim, em uma indústria farmacêutica, por exemplo, se for detectado que um determinado produto está com problema, descoberta qual foi a matéria-prima que originou esse problema, pode-se depois saber exatamente em qual cliente existem produtos utilizando aquela matéria-prima com problemas e fazer, vamos assim, o rastreamento e a recuperação dos itens que provavelmente estão com problemas. É uma obrigação legal, inclusive, indústrias que tratam de produtos da saúde ter uma rastreabilidade de todos os produtos vendidos. Então, outro ponto importante é a questão das unidades de medida. É muito comum uma empresa, por exemplo, vender um produto em pacote ou em caixas ou em sacolas, que são unidades de medidas não válidas, principalmente para efeito do SPED, porque a quantidade de itens pode variar de uma caixa ou de um pacote para o outro. Então, o SPED obriga que se tenha unidades realmente mensuráveis, como quilo, litro, metro, para que não haja dúvidas quanto à quantidade exata. Então, o sistema faz a conversão de uma unidade para outra quando é emitida uma nota fiscal de compra ou de venda, uma requisição, uma produção. Outro ponto que o RPFlex trata é a logística de distribuição. A logística de distribuição é feita através de uma integração com o SIS-FRETE, que é um sistema que calcula o custo do frete de acordo com a escolha do usuário, principalmente usado dentro do comércio eletrônico, para que o usuário já saiba quanto custará, de acordo com a sua escolha, o frete da distribuição do produto. Uma outra integração interessante em termos de logística de distribuição é com a CNT-Log, que tem um sistema WMS que permite saber se exatamente onde se localiza um produto dentro do seu armazém, em qual corredor, em qual partilheira, em qual gaveta, facilitando a busca dos itens para exatamente a divisão dos produtos na emissão da nota. E falando em nota, existe não só um controle das reservas feitas, que não foram ainda emitidas as respectivas notas, e o romaneio. O romaneio é uma pré-nota emitida para que a empresa separe os produtos antes da emissão da nota fiscal. E voltando a falar de estatísticas, já falamos das dimensões que elas são apresentadas, vamos apresentar alguns exemplos de estatísticas que mostram de que forma foram vendidos os produtos, dentro daquelas dimensões que nós já falamos. Um lugar onde se tem uma estatística básica, mas bem interessante, é no próprio balanço IDRE, quando se consulta o faturamento. Lá no faturamento e no custo da mercadoria vendida, tem-se para cada natureza todos os produtos vendidos, informando o seu preço, o seu faturamento e o seu custo, de modo que se tem, aqui já nessa tela, o lucro de cada natureza dos produtos vendidos. Por exemplo, aqui nós temos item por item de cada nota fiscal dos produtos, e se classificarmos isso por produto, teremos então a totalidade vendida e o custo de cada item, oferindo assim o seu lucro. Temos também a consulta multidimensional. A consulta multidimensional, que está em consulta faturamento, permite que se veja de cada produto, num determinado período, que basicamente é um BI, já que consegue-se saber a estatística de cada produto em qualquer ordem das dimensões. Então, eu tenho o total de faturamento, eu posso consultar por subcategoria, por categoria, por vendedor, por cliente, por natureza, por produto, na sequência que eu desejo. Por exemplo, eu tenho aqui o total das vendas, quero saber por produto. Então, clicando nessa aba de produto, tem-se a venda de cada produto. Mas vamos imaginar, agora, que eu queira saber de cada cliente. Então, eu clico em cliente, ele me mostra de cada cliente quanto ele comprou. E agora, de cada cliente, eu quero saber quantos produtos ele comprou de cada um. Então, eu vou ver o detalhe dentro do cliente por produtos. Então, eu consigo, com isso, brincar, vamos dizer assim, com as quantidades e os valores vendidos de cada produto, conseguindo tomar uma decisão a partir da variação que existe em cada uma. Essas são algumas das funcionalidades que um ERP fornece em termos de gestão do produto. E essa foi mais uma aula do curso Gestão Empresarial com ERP. A próxima aula será sobre pessoas.